Morre famoso cantor sertanejo de 23 anos em acidente de carro e deixa o país em luto. Vinicius estava voltando de um show em Santa Catarina quando o acidente aconteceu. 2019 não está sendo um ano nada fácil. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Muitas perdas no cenário artístico, como o ator Rafael Miguel, o famoso cantor Gabriel Diniz, o apresentador Ricardo Boechat e muitas outras estrelas. No sábado, 31, o Brasil teve que se despedir de mais um artista que faleceu em um trágico acidente na estrada. O cantor Vinicius Oliveira tinha apenas 23 anos de idade e morava no município de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. Segundo algumas informações, o cantor estava indo para casa depois de um show, quando sofreu o acidente e acabou falecendo. Vinicius estava em Santa Catarina com sua banda para fazer um show. O acidente dele foi algo tão grave, que o cantor acabou morrendo antes mesmo de ser socorrido pela ambulância. O motorista do cantor foi levado para um hospital e teve graves ferimentos. Havia mais pessoas presentes dentro do carro com Vinicius, mas nenhum sofreu graves complicações. Mas Mauro Machado, pai de Anitta, se pronuncia por boatos de gravidez da filha e dispara, vou ter que ensinar a fazer tabelinha. Goiás News Notícias deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. A tragédia aconteceu quando o carro do cantor bateu frente a frente com um caminhão. Não se sabe ainda o motivo do acidente e quem foi o culpado do ocorrido. Mas a polícia está tentando descobrir o que realmente causou a colisão. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.